E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy Note 20 Ultra a dica é sobre como você usar a função, opções de redefinição que vão ajudar a resolver erros do seu smartphone essa opção ela resolve diversos erros sem a necessidade de você formatar porque quando você formata você apaga todos os dados do seu smartphone apagam em aplicativos, contas, fotos, vídeos e arquivos e é uma limpeza completa do smartphone mas nós não queremos isso e alguns erros que acontecem no celular não precisam exatamente que você formate sabendo disso a Samsung traz uma função nativa que ela vai corrigir vários erros você vai fazer assim, vai clicar para cima, depois você vai vir aqui no app configurações várias opções vão aparecer na tela, você vai vir agora descendo dentre elas aqui vai vir descendo, descendo e você tem o gerenciamento geral posso vir em gerenciamento geral, outras opções vão aparecer agora, vão ficar disponíveis e dentre essas opções o que você vai fazer é o seguinte vai ter aqui mais para baixo restaurar, tome cuidado para você não ir nessa aqui restaurar padrão de fábrica, restaurar padrão de fábrica porque ela redefine, apaga os dados você vai em outras opções de repente você ativou algo relacionado à acessibilidade do seu celular e é justamente isso que está causando erros, você vem aqui restaurar, configurações de acessibilidade várias opções relacionadas à acessibilidade que você pode ter alterado e não está sabendo como volta ao normal é só vir aqui, redefinir configurações, restaurar configurações e esse procedimento vai restaurar as configurações de acessibilidade fazendo com que resolva diversos erros você pode clicar para trás e para trás de novo dependendo, os seus erros estão relacionados à configuração de rede, a rede Wi-Fi, a rede Bluetooth 4G então você vem aqui, restaurar configurações de rede ele diz que isso vai redefinir as redes Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth eu estou na rede Wi-Fi ali, então isso vai redefinir, mas não tem erro pode clicar aqui, redefinir configurações e todas as configurações serão redefinidas em instantes ele já até sai ali da rede Wi-Fi e essa ação vai corrigir diversos erros também pode ter certeza e você nem formatou o celular por fim, caso alguma dessas duas não tenha surtido efeito resolvido da forma que você precisava você ainda tem aquela ali, que é restaurar todas as configurações você vem aqui, restaurar todas as configurações e ele diz o que ele vai redefinir isto restaurará todas as configurações do seu telefone exceto as configurações de segurança, de idioma, de contas, de dados pessoais e configurações para aplicativos baixados esta é uma restauração mais avançada mas não está formatando e apagando todos os dados lembrando que, se você não for inscrito no canal não perca tempo, faça sua inscrição ative também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e aprender um conteúdo de qualidade a sua inscrição ajuda muito o canal a continuar crescendo, conto com a inscrição beleza, temos ali redefinir configurações nessa tela você vem aqui, redefinir configurações ele diz, todas as configurações serão redefinidas para os padrões e não poderão ser recuperadas redefinir ele vai reiniciar o dispositivo e redefinir as configurações nessa parte dessa tela é só você aguardar não tem aqui o que fazer você aguarda ele terminar o procedimento já está ali, vai a opção de já redefinir ele já vai agora reiniciar apareceu aqui Samsung e vai aparecer outras telas enquanto ele está fazendo essa reinicialização e aí redefinindo diversas opções do celular que isso com certeza corrige erros e o melhor é que ele corrige erros sem ser nesse modo de formatação você vai ver que daqui a pouco ele vai voltar aqui para a tela desbloqueio, eu vou entrar no Android e ele não apagou os dados aqui pessoal, passou alguns instantes ele já reiniciou posso clicar aqui para cima e olha o que vai acontecer vou desbloquear o celular desbloqueando desbloqueando aqui normalmente ele vai trazer aqui da mesma forma que já estava com a tela inicial aqui a tela de aplicativos tudo normalmente instalação de atualização que está liberada se eu for na galeria os dados estão aqui ele não apaga mas ele corrige diversos erros do smartphone com certeza essa dica vai te ajudar aqui na parte de cima do vídeo você vai receber a indicação de um outro vídeo bem legal para continuar assistindo e a playlist que está imperdível com muitas dicas truques, funções e recursos desse smartphone para você maratonar conferir e aprender muito essa era a dica do vídeo de hoje se você gostou deixe um like compartilhe com seus amigos e até a próxima